FANTASMA Fantasma para a base Fênix. Estamos descendo para outro carregamento. Entendido, fantasma. Nos encontraremos na superfície. É, mais um então. E depois descansamos. Eles ainda estão lá? Estão sim, direto, sem parar. Mantenha a lâmina no alto. É mais fácil baixar do que erguer o sábio. Esse é meu ataque surpresa. Eu roubei do melhor. Te peguei. E eu peguei você. Empate de novo? Acontece que empate não existe. Se perde, você morre. É, mas eu ganho matando o Inquisitor. Não, você ganha sobrevivendo. Vocês dois estão ficando muito bons. Ficando? Por que? A gente não era bom antes? Ela quis dizer que vocês estão ainda melhores. Melhorou. Nunca dê as costas ao inimigo. Tá bom. Mas desde quando você é meu inimigo? Vamos, mais uma vez.